Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como é que você faz para deixar aquela borda destacada, bem mais legal, atrativa, que chama a atenção lá no Instagram. Então se você quiser saber como faz para colocar a tua borda, deixar ela destacada e aparecer, como se tivesse colocado um stories agora mesmo ali e chamar toda a atenção do teu público, então fica comigo que eu vou te mostrar como. Muito bem, então pessoal, olha só, o site é esse aqui que você vai utilizar para fazer essa função aí, tá? Então nós vamos assistir, eu vou deixar na descrição aqui esse site aqui, vou deixar ele na descrição para vocês, bem tranquilo, para que vocês possam acessar, conhecer um pouco dele. E aqui tem várias outras questões, você pode conseguir aqui, curtidas automáticas, comentários, postagens, mensagens diretas, deixar de seguir para a sua conta do Instagram, duas contas do Instagram, teste gratuito, vale a pena você testar este site aqui, tá? Mas o intuito do vídeo hoje é deixar aquela borda colorida lá na tua foto, ao redor da foto. Então vamos descer aqui, quando acessar este site você vai ter que descer aqui, até lá embaixo. Não é aqui, mais para baixo, vai aparecer isso aqui. E aqui você vai clicar aqui em criar foto de perfil agora, tá? Então, clica aqui, ele vai abrir aqui, vai para uma outra página. Vou explicar bem explicadinho aqui, espero que vocês entendam bem direitinho aqui como fazer, tá? Pessoal, depois ele vai abrir essa página aqui, e aqui vai mostrar como é que vai ficar, que é aqui, ó, a borda, né, que vamos trabalhar ela. E aqui tem uma série de modelos para você escolher algum deles, você pode escolher vários aqui para trabalhar, olha só que legal. Eu gosto mais do azul, então eu sempre praticamente uso muito azul. Então eu vou usar essa linha do azul aqui, ó. Tá? E aí, aqui embaixo já pede, ó, enviar uma imagem, tá? Então você vai usar uma imagem, você vai clicar aqui, vai carregar aqui uma imagem tua. E aí, eu vou procurar alguma foto minha aqui. Então, carregou aqui, ó, pode ver minha foto carregou aqui, ó, ela está carregada aqui. E aí você pode enviar para o teu e-mail essa foto aqui para te utilizar, ou baixar no teu computador, tá? Nesse caso aqui, eu estou fazendo pelo computador, então eu vou baixar no computador, tá? Ela pede para que coloque um e-mail, então, vamos colocar um e-mail. Você tem que colocar um e-mail e aí clicar em baixar. Tá? Obrigatório o teu e-mail, então. Baixou, tá aqui a foto. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa foto, simplesmente vai vir aqui na tua conta do Instagram. Como eu estou fazendo pelo computador, então eu vou fazer tudo aqui pelo computador, tá? E aí tu está aqui, então você vai vir aqui em editar perfil, tá? Alterar a foto do perfil. Carregar foto. E aí vamos escolher, então, aquela foto que a gente fez agora ali, trabalhada, né? Provavelmente está lá embaixo. Cadê? Aqui está a foto, então, o Instagram. Clica aqui e abrir. Está carregando. E pronto, pessoal. Olha só. Está aqui ela já, né? Deixa eu colocar a maior aqui, ó. Está aí ela, então, pessoal. Olha só. Com a bordinha azul aqui, ó. Borda azul por dentro para chamar atenção aí e ficar com destaque um pouco diferente. Lembrando que você pode baixar, tá? E mandar para o teu celular, fazer pelo celular também isso aqui e depois mudar a foto lá pelo celular, tá? Então, pessoal. Gostou do vídeo? Eu espero que você tenha gostado dessa dica legal aí para você agora destacar melhor aí seus stories, suas fotos aí e aparecer mais direto aí, tá? Então, muda um pouco aí. Usa aí. Tem várias formas, vários modelos que você viu aí no site para você utilizar, tá? Fique bem à vontade. Então, se gostou, deixa seu like e se inscreve aí no canal. Toda semana temos vídeos novos, tá bom? Então, até o próximo vídeo e aquele grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.